Olá, muito bom dia para você que está ligado com a gente a partir de agora em mais uma edição do programa da comunidade. São 11 horas e 5 minutos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Para você que nos acompanha em Tefé pelo canal 28, Coari, canal 25, Parintins, canal 22. Obrigado pela audiência toda a região metropolitana de Manaus. Você que está ligado com a gente em Presidente Figueiredo, em Itacoatiara, Rio Preto da Eva. Alô, você que está aí na BR319, Careiro Castanho, Altazes. Você que está aí no Careiro da Várzea, em Manaquiri. Agora M070, Manacapuru, Iranduba, Novo Airão. Todo mundo ligado nessa grande rede de informações para as comunidades. Não vou deixar, é claro, de destacar aqui todos os bairros, todos os bairros que nos assistem. As comunidades que têm muito carinho pelo programa agora e que a gente tenta retribuir aqui, fazendo um trabalho muito dedicado. Um trabalho genuinamente de equipe. É por isso que a gente agradece sua audiência. Alô, Zona Norte de Manaus. Você que está no Monte das Oliveiras, Monte Pascoal. Você que está no Rio Piorini. Alô, Novo Israel. Obrigado pela audiência. São 11 horas e 7 minutos ao longo do programa. A gente vai falando das outras zonas. Que é para não deixar ninguém com ciúmes. Por enquanto, você fica com a edição de hoje do nosso Agora Impresso. O Jornal das Comunidades. Freando tudo, Ricardinho, para mostrar a edição de hoje aqui na câmera do Diego. A primeira página do nosso Agora Impresso, que traz para você nesta edição, que é a de número 1235 desta quinta-feira. 22 de outubro de 2015. Estampa na primeira página. Dupla assalta e mata aposentada na Betânia é também um dos destaques do programa da comunidade de hoje. Você vai já já saber por quê. São 11 horas e 7 minutos. O Agora Impresso traz, é claro, umas questões aqui bem interessantes. Eu estava folheando o Agora Impresso. Uma delas, uma informação que fiquei muito satisfeito em ler, é esta aqui, olha. Seminf reforma 500 paradas de ônibus. Coloca aqui, Diego. E promete construir mais 200. Instala mais 200 na cidade. Isso é importantíssimo para quem usa o transporte coletivo de Manaus, para o passageiro, que muitas vezes se expõe ao calor forte e intenso, ao sol, à chuva, às condições complicadas sem paradas de ônibus. E agora já tem aquele abrigo, mais ou menos, para ficar ali aguardando o coletivo. Eu espero que a melhoria também se estenda para os ônibus. Não fique só nas paradas. Ter a parada é bom, mas ter o ônibus é muito melhor. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que está em uma página bacana, em uma chamada bem legal, é a edição do dia 7 de novembro. Agora é festa, companheiro. Mostra aqui, Diego. Agora é festa, dia 7 de novembro. Temos mais um encontro com você na Zona Leste de Manaus. Tem muita atração. Tem atração nova, hein? Eu estava olhando aqui que o Nil Moreno já vai estar com a gente lá, né? Não agora é festa? Gostei muito. O Nil Moreno arrebenta. E assim, toda sexta-feira, é claro, nós vamos trazer uma atração para você conferir ao vivo aqui nos estúdios do programa da comunidade. Folheando, folheando o jornal que tem a cara da comunidade. A gente encontra uma chamadinha. Não, por acaso. Mostra aqui a nossa diretora de jornalismo e apresentadora do Jornal em Tempo, Marcela Rosa, estampada com muito orgulho aqui na página do nosso, agora em preste, comemorando a audiência também do Jornal em Tempo. Primeiro lugar em audiência. É muito trabalho, meu amigo. É muito suave para chegar a esses resultados. Mas a gente chega, sabe por quê? Porque nós temos um compromisso com você que está aí do outro lado. Nosso telespectador, que faz junto conosco uma parceria muito importante. Uma parceria de notícia, de informação, de credibilidade. Obrigado pela sua audiência. É por isso que a gente agradece. Repete e repete com muito prazer. Obrigado pela sua audiência. Coloca para mim aqui, diretor. Esse caderno que é uma novidade interessante do nosso jornal Amazonas em Tempo. É o caderno em comemoração aos 346 anos da nossa capital, da nossa grande Manaus. Um caderno que traz para a gente aqui, além, é claro, de fotos históricas e com a tecnologia 3D, com aquele óculos especial, você vai poder ver essas fotografias. É a tecnologia aliada, é claro, a toda informação que o jornal Amazonas em Tempo traz para você em mais uma edição comemorativa, que traz, é claro, esse caderno especial em homenagem aos 346 anos da cidade de Manaus. Que bacana. Manaus faz aniversário, também faz aniversário a dona Lucinda. Alô, dona Lucinda, que está aí no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. É a mãe do nosso querido repórter Diego Cativo. Aquele abraço especial para a senhora, dona Lucinda. Obrigado pela audiência, aquele beijo também de toda a equipe do programa, da comunidade. Parabéns pelo seu dia, pelo seu aniversário. Eu sinto assim, abraçada e beijada por mim, pelo seu Carlinhos, pelo Cristiano Loureiro, pelo diretor que está ali dentro, só na mãe, Eduardo Asfora, por todo mundo. A dona Lucinda aqui hoje vai ganhar um presente especial, Diego. Mostra ali, por favor. Mostra ali, por favor. Aquela estação de edição de imagens ali do meio. Não sei por que a Emily está rindo tanto. É tanta alegria, né, Emily? Bom dia para você, Emily. Tudo bem? Bom dia, Emily. Beleza? E tranquilo? E aí? Eu não vou dizer por que a Emily está tão feliz. Não vou dizer. Não é justo. Não, não é justo. Você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência de todos os dias. Está na hora do programa da comunidade trazer aqui na tela. Aquilo que é destaque nesta edição. Como a novidade no caso da idosa. assassinada durante um assalto na zona sul de Manaus. Ontem o programa agora trouxe aqui na reportagem completa as primeiras informações. E nós comentamos e dissemos aqui ao vivo que este caso tinha algo de muito errado no ar. Havia alguma coisa que não batia com as primeiras informações. E isso foi confirmado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, que afirma. Tem parente envolvido na morte da idosa. Tem parente envolvido no assalto que terminou em uma execução. A idosa foi morta na zona sul de Manaus. E ao longo desta edição, nós vamos explicar os motivos. É trágico. É trágico. Chama muito a nossa atenção. Ontem nós já falávamos isso aqui. E hoje nós vamos entender o porquê na reportagem completa daqui a pouquinho. Você vai acompanhar também a história do ex-agente penitenciário que usava o Facebook para ganhar dinheiro. Até aí tudo bem. O problema é que ele vendia armas e explosivos. Coloca na tela aí. É brincadeira. Classificados AM. Quem nunca acessou o Facebook para comprar ali, por exemplo, um videogame. Volta para cá. Um videogame. Coisa normal, né? Né, seu Carlinhos? Para comprar, por exemplo, uma TV ali, né? Segunda, mas funcionando bacaninha. Agora acessar o Facebook para comprar. Granada? Para comprar algema? Aí não dá, meu. Aí não dá. A casa caiu para esse ex-agente que cometia um crime. Está aqui ele na tela, Luiz Eduardo de Souza da Silva. E a polícia quer saber de onde vinham os explosivos. Como ele conseguia ter acesso a material de uso exclusivo da polícia. Ou agora conta essa história ainda nesta edição. Porque você vai ver também que o cozinheiro é morto na feira do produtor na Zona Leste. A suspeita é de crime impassional. Sabe por quê? Porque ele estava se relacionando com uma mulher e o ex-marido dela se sentiu ofendido. E aí chegou lá, achou que podia tirar a vida dele e o fez. A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando mais esse crime. E os detalhes você acompanha nesta edição que traz ainda o caso do PM preso por homicídio. Ele é suspeito de matar com cinco tiros o ajudante de caminhão na Zona Norte da capital. Ontem ele se apresentou na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Recebeu voz de prisão. Imagine só que segundo testemunhas, essa aqui é a vítima. Esse aqui é a vítima que foi morta com cinco tiros. E observe que segundo testemunhas, segundo testemunhas, o policial militar chegou a atirar contra o próprio braço. Atirou contra o próprio braço. Gente boa, ele atira contra o braço dele. Imagina o que ele não faz com outra pessoa, né? Atirou contra o próprio braço para simular uma tentativa de assalto. O delegado da especializada em homicídios e sequestros vai contar para a gente este caso. Mas hoje eu não vou chamar a vinheta, não. A gente já aproveita o destaque de comunidade de polícia e vai ao vivo para a Zona Leste de Manaus. Delegacia especializada em homicídios e sequestros. 11 horas e 15 minutos. É de lá que fala ao vivo com a gente o repórter Juscelio Paiva. O nosso repórter direto de Envira. Só que hoje ele fala da DHS. Juscelio é com você. Bom dia. Olá Amaral, bom dia. Bom dia a todos que acompanham a programação do programa agora. Nós estamos na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Aqui mesmo na Zona Leste de Manaus. Como você falou Amaral. E nós estamos com o delegado Ivo Martins. Que ele vai explicar sobre a prisão de um homem. Que é apontado como um dos pivôs daquela chacina que ocorreu no dia 5 de julho. No bairro São José 2. Mais precisamente no Beco Boa Sorte. O conhecido, famoso Beco Boa Sorte Amaral. Que é um local de mortes. Já foram registrados pelo menos 9 execuções. Somente este ano no local. E o delegado vai explicar sobre a prisão do Eduardo Feitosa de Souza. Conhecido como Pato Rouco. Ele que é de alta periculosidade. Apontado como um dos líderes do tráfico de drogas naquela área. Delegado. A prisão do Pato Rouco vocês tiram de circulação um traficante de alta periculosidade. O primeiro, boa tarde a vocês, Célia. Aos telespectadores Amaral. E a todos que estão aqui fazendo essa reportagem. Na verdade, o Pato Rouco sai de circulação. Depois de estar comandando ali o tráfico de drogas no Beco Boa Sorte. Com a prisão do Passarinho. O Passarinho que era o responsável ali pelo tráfico de drogas. O Pato Rouco assumiu. Fazendo a frente. E ordenando algumas mortes. Tal como ocorreu naquele final de semana do dia 3. 3, 4 e 5. Em que o Pato Rouco ordenou a morte de um rapaz. Conhecido como Binzinho ou Bin Laden. No dia 3. E por conta disso. Os compassos do Binzinho adentraram o Beco Boa Sorte no domingo. E cometeram ali uma série de crimes. Dentre os quais dois homicídios. Homicídio do Chininha e de um outro cidadão, Rony, eu acho. E ainda conseguiram atingir 7 pessoas. Inclusive crianças e pessoas idosas. Pelo que o Beco Boa Sorte é um local de morte. Mas sobretudo um local que tem muito cidadão de bem. E que não aguenta esse tipo de situação. Agora, os cidadãos de bens que estão assustados, delegado. E é justamente isso. Um dos líderes do tráfico. Ele é apontado como mandante da morte de um adolescente. Que também era tido como traficante ali da área. O Chibinha. Na verdade, o Pato Rouco. Ele não executa. Ele ordena. Ele está em uma escala. Dentro da hierarquia da facção criminosa que ele pertence. De que ele só ordena. Ou ele recebe ordens. E determina que pratiquem homicídios ali. Sim. Ele tem algumas passagens aqui conosco. A gente vai indiciá-los em todas elas. Para que ele possa ficar preso por todas essas ocorrências. E demore mais tempo preso. Ok. O Pato Rouco é esse que nós podemos acompanhar nas imagens, Amaral. Então, ele é apontado como um dos líderes. Aqui do crime organizado do tráfico de drogas no bairro São José II. Amaral, nós também vamos... Durante a coletiva aqui pela manhã. O delegado também falou sobre a prisão do Fabrício Santos da Silva. Esse que vocês acompanham aí com os cabelos de luzes. Ele é apontado como autor de um homicídio que ocorreu na feira da Panair no último domingo. Onde o senhor Jorge dos Santos Ruiz foi executado. Esse que vocês veem nas imagens. Delegado, o Fabrício também foi apresentado aqui como autor de um homicídio que ocorreu no último domingo. Como é que foi a prisão dele? Depois do homicídio, o Fabrício foi encaminhado ao primeiro DIP. Uma testemunha presencial que nós ainda não identificamos. Uma testemunha ocular que nós ainda não identificamos. Entrou em contato com a polícia militar. A polícia militar, prontamente, como só acontece nos casos em que ela é acionada. Levou o Fabrício até o primeiro DIP lá. Foi apresentado ao doutor Cristiano. Naquele primeiro momento, entendeu por bem não flagrantear o Fabrício. Principalmente porque a hora ele confessava, a hora ele desconfessava e tal. Disse o delegado que ele estava sob efeito de álcool. Então achou melhor encaminhar o Fabrício aqui para a delegacia de homicídio na segunda pela manhã. E assim foi feito. O Fabrício foi encaminhado e depois de ter passado a lombra da cachaça. Ele resolveu confessar, deu detalhes de como tudo aconteceu. Enquanto ele prestava depoimento, nós solicitamos à justiça o pedido de prisão preventiva dele. Foi decretado e ele está sendo preso. E certamente vai trazer um pouco mais de tranquilidade pessoal, na medida em que ele já responde a outros dois homicídios. Então agora vai passar a responder por três homicídios, Fabrício. Ele falou qual teria sido a motivação o delegado para esse crime? Tiveram um desentendimento, uma luta corporal. E aí durante a discussão, o Fabrício conseguiu tomar a faca da mão da vítima, do vulgo catapora, e atingir ele com três facadas no peito. Muito obrigado, doutor Ivo. Amaral, então o destino dos dois, ele será a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. Como você falou anteriormente, Amaral, daqui a pouco nós iremos falar sobre a morte da senhora Maria Conceição Nascimento, que foi morta brutalmente com um tiro no peito, lá na Betânia. O delegado Ivo Martins vai passar mais detalhes, porque as investigações já estão em andamento. Eu volto com você ao estúdio, Amaral. Obrigado, Juscelio Paiva. Ao vivo, direto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Juscelio, que faz hoje a primeira entrada ao vivo no programa agora. Muito bom o trabalho do nosso repórter, que é de Envira, no Alto Juruá, e está mostrando muito talento aqui na capital amazonense. Parabéns também à polícia, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Os nossos cumprimentos ao delegado Ivo Martins e toda a sua equipe, ao Geraldo, ao Denis, ao pessoal que faz esse trabalho, que é referência em todo o Brasil. A gente não fala disso aqui, não costuma falar muito, mas é bom que se diga que aqui no Amazonas, a nossa Especializada em Homicídios é referência para o Brasil, porque soluciona crime, dá resposta à sociedade. São 11h21 e é sobre isso que nós vamos falar ainda nesta edição. No caso da dona Maria da Conceição, que veio de Autazes, veio para a zona sul da capital em busca de tratamento médico, estava em casa, quando foi abordada por dois homens armados. Ela foi executada com um tiro. Está aqui a dona Conceição, aqui na tela do programa agora, o programa da sua comunidade. E como nós dissemos ontem, havia algo de muito estranho neste caso, e realmente há. Tem algo estranho neste caso, daqui a pouco você vai saber o que é em mais uma edição do Agora que já começou. Já está no ar. São 11h22, obrigado pela audiência com essas imagens. A gente inicia mais uma edição do programa Agora, agradecendo a sua audiência, chamando a sua participação, porque nós voltamos já já. A gente inicia mais uma edição do programa Agora, agradecendo a sua audiência com essa 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 audi